E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por conta de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por conta de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Nada é tão feliz e juro eu não sabia Nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti O brilho do meu corpo pergunta por ti O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz